DJ Eddie, o número 1 do Capão, o número 1 do Capão, vindo todas Seu chão, vou acertar, levando pra casa Dona Maria, deixa eu namorar sozinha Não é que desculpa, uma loucadinha Diga-se a menina e pensei no céu Diga-se a menina Dona Maria, deixa eu namorar sozinha Diga-se a menina e desculpa, uma loucadinha Diga-se a menina e pensei no céu Dona Maria, deixa eu namorar sozinha Não é que desculpa, uma loucadinha